E aí, será que o loop de efeitos da GP200 funciona legal? E mais, será que o Tube Screamer que tem nele consegue chegar perto do timbre de um pedal real? Especialmente o Green Mile da Moe? Vem que eu te conto! Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico. Estou nesse canal há mais de uma década, pelas minhas contas. Eu adoro falar de guitarra, música, tecnologia, pedaleira, sem jamais, jamais esquecer a nossa saúde mental. E vou te falar que ter saúde mental é tirar algumas dúvidas sobre o funcionamento deste loop de efeitos. Eu já ouvi alguns comentários dizendo que ele não funcionava muito bem, que ele aumentava um pouco, ele alterava um pouco o timbre da guitarra. Enfim, vamos testar isso tudo, além de comparar o timbre do Green Mile com o Green Overdrive que tem na pedaleira. Bem, primeira coisa, eu já anexei o pedal aqui, né? Então, quanto a isso, eu estou utilizando... Aqui é o meu AC30, ok? Bem clean. E aí, para a gente... Para a gente poder mexer na questão do FX loop, o loop de efeitos, a gente tem que vir aqui, né? No patch setting. Dois detalhes, eu não consegui mexer isso direto na pedaleira, tá? Tem alguns controles ali, mas eu não consegui, especialmente para colocar o send return exatamente onde eu quero. Que dá para você, sim, puxar ele para antes ou para depois do amplificador. Isso é especialmente importante se você for adicionar pedais que normalmente vêm antes do preamp, como é o meu caso aqui, que eu estou colocando o pedal de overdrive, né? Bem, dito isso, a gente chega aqui, então, e vai no FX loop. Então, perceba, logo de cara, eu tenho dois modos de funcionamento, paralelo e serial. Paralelo, como o nome está dizendo, ele está pegando o meu canal e dividindo em dois. Então, em um lado eu tenho o sinal puro da guitarra, e o outro lado é o sinal que saiu para o loop de efeitos e voltou. Então, eles estão aqui, lado a lado. Serial, eu tenho a minha cadeia de efeitos correndo aqui. No meio do caminho, eu tenho o meu send return e continuo a minha cadeia. Isso é serial, insere, né? Ok, o que acontece aqui? De fábrica, ele vem paralelo e com volume zerado, ou seja, zero efeito, zero influência do loop de efeitos. Para o loop de efeitos funcionar do jeito que eu estou precisando aqui, eu tenho que colocar ele em serial, séries, e colocar o send return no máximo. Aí ele vai começar a fazer efeito. Mas eu vou tocar aqui do jeito que está e depois mudar para a gente ver primeiro se a gente percebe alguma mudança no timbre. Mas eu vou tocar aqui do jeito que está efeito. Bem, ouvindo aqui, a sensação que eu tenho é que ao ligar o loop de efeitos é como se ele tivesse um micro atraso. Porque no play aqui ele fica um pouquinho diferente, quase imperceptível, mas fica um pouquinho diferente. Não sei se muda tanto, talvez tenha um pouquinho mais de brilho. Mas assim, eu também não posso colocar isso totalmente na conta da pedaleira, porque eu estou usando cabos. Se bem que esses cabos são muito bons, são Tiaflex 050. E tem mais o pedal, ele é um pedal to bypass, mas assim, estou adicionando mais coisa. Mas independente disso, olha que interessante, se eu aumentar o volume do paralelo, olha como é que o timbre fica interessante. Você percebe que dá um ruído como se fosse um problema de fora de fase? Então, isso me faz pensar que esse loop de efeitos, ele de fato tem um micro atraso. Porque se eu ligo aqui do jeito que ele está, paralelo, eu tenho em uma via o meu sinal puro, o outro que foi para o loop e voltou mil, mil e segundos um pouquinho abaixo. E aí dá esse timbre mais estranho. Viu? Dá-se nunca perceber. Mas tá, isso significa que ele é impossível de ser utilizado? Não necessariamente. Vamos para o jeito tradicional, então, serial, e aqui no máximo, porque agora a gente vai experimentar o pedal lá dentro. Eu consigo escutar uma micro latência entre o timbre, o som, que eu escuto da paletada aqui e o som que eu escuto ali na Yamaha. Mas enfim, uma vez que nós estamos com ele aqui no loop, vamos dar uma ouvida aqui no nosso pedal. Na regulagem que eu gosto, eu tento igualar o timbre dele ligado e desligado, primeiro com o drive zerado. E vou tentando equalizar o tone e o level para que ele corresponda. Então vamos ligá-lo. Então vamos ligá-lo. E ele adiciona bem legal essa saturação, mas vamos escutar a quão parecida ele soa com o pedal da pedaleira. E olha que interessante, essas regulagens extras que eu tive que fazer no pedal para poder chegar em um timbre mais ou menos equilibrado. Olha só a minha tela aqui. Eu estou com volume no meio e tone no meio e ganho zerado. E para mim já é o timbre que eu lutei para chegar aqui no pedal. Na pedaleira bastou deixar em flat e o volume zerado. Então vou desligar aqui o pedal e vou usar agora o timbre limpo e depois vou ligar o overdrive da pedaleira. E para mim já é o timbre. E para mim já é o timbre. E para mim já é o timbre. Perceba, é virtualmente o mesmo timbre. E olha só o pulo do gato. Se eu chegar aqui e desligar o meu sand vitane, o pedal aqui dela vai soar, portanto, sem esse probleminha de fase. Eu posso até cortar um pouquinho. E para mim já é o timbre. Se inscreva. 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 O loop de efeitos, ele, de fato, ele tem um pequeno probleminha de latência, isto é perceptível aqui ao toque. Dá pra usar? Dá pra usar. Principalmente ali, você tocando, com um volume mais alto e tal, no meio da banda, talvez você nem perceba isso. Mas, eu acho que isto reforça uma coisa que, uma sensação que eu já tenho da Valeton, que é assim, a preocupação deles, inicial, era te entregar uma pedaleira que sozinha já desse conta de praticamente tudo. Eu falo isso em relação aos IRs dela, que já são muito legais. E mesmo colocando IRs externos, assim, ai que preguiça. Os que tem nela já dá pra gente poder timbrar. E são IRs, né? Tanto que não tem controle de microfone, de nada. Você só tem os cortes, então, são de fato IRs. E assim, a simulação do pedal é muito próxima. Praticamente idêntica, né? Considerando todas as variáveis que eu tive que mexer aqui. É ótima, maravilhosa. Então, assim, respondendo a questão inicial, como que o loop de efeitos funciona? Ele funciona com nota 7, vamos dizer assim. Ele passou de ano, mas ele não foi brilhante. Isso é necessariamente um problema, só se você for utilizar o loop, só se o uso do loop de efeitos for extremamente importante pra você, ok? Mas se for uma coisa que você for fazer esporadicamente, ou especialmente, se você já ficar satisfeito com os timbres que tem com ela de fábrica, Então, isso não vai fazer grande diferença pra você, tá? Especificamente sobre um TS Cover, né? Como o Green Mile aqui, um TS 808 Clone, eu entendo que a simulação que vem nela já soa bacana pra caramba. Mas, ainda assim, você já tem o pedal, se você quiser utilizar ali, você vai ter toda a praticidade, ter ele aqui ao lado da pedaleira e mexer rapidinho nele, não precisar de entrar em submenu e tal. Tem essa outra praticidade também, né? Mas é isso, um grande abraço, espero que você tenha gostado, viu? Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar aqui, se você tem uma GP200, você também percebeu essa diferença? Ou ela não atrapalha ao ponto de você se desanimar de utilizar o Send Return? Escreve aqui, vamos conversar sobre isso, tá bom? Um grande abraço pra você, portanto, e até o próximo vídeo.